E aí Só, né, dando uma esquentada, tô de olho no sol ali. Ah, vou nas mensagens, porque eu falei no primeiro bloco, né, que a gente se lasca nessa cidade. Aqui, a Andréia botou a Rafaela, eu tô falando do Bom Retiro, um beijo pra você. Dona Penha, feliz aniversário, Deus abençoe a senhora grandemente, eu vi. Que aniversário, oh, que delícia, bom dia, estou te assistindo na fila do banco. Ai, Lia, vou falar mais baixo, abaixa teu volume aí, porque eu sou surda, entendeu? Eu falo alto mesmo, aí ela tá lá na fila do banco. Né, Leôncio? A pessoa fala alto, Leôncio Tarfela, eu vou de repetir, fala muito alto. Eu falo alto, eu já expliquei o porquê que eu falo alto. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Terezópolis usando fone, eu perdi um pouco da audição. Então, tem hora que eu grito, e se eu ficar estressada, eu berro, entendeu? Não tem quem não escute. A Lia tá lá. Dona Penha, mandei um beijo. Vanusa botou, bom dia, Rafa, ontem um sol maravilhoso. Oi, estou em Persegueiros. Ai, eu não vou lá, né? Não tô, eu tô vendo ali que tá em Persegueiros. Um beijo, vou chegar na tua mensagem. Ontem um sol maravilhoso, e hoje tá um frio danado aqui em bom sucesso. Vanusa. Ontem eu falei que ia ter até veranico. Vou falar mais de meteorologia não, que eu tô me... Ai, a Lia falou que vai esquentar, que depois do Russo tem esse negócio, né? Vem o Russo e esquenta. Quero só ver. O nosso chefe botou, a prefeitura deveria explicar quanto recebe e como gasta a taxa de iluminação pública. Ela vai explicar. Alô, prefeitura, explica pra gente. Por gentileza, Lúcia botou, eu quero receber o jornal online. Que beleza, hein, Lúcia? Vai lá no WhatsApp, tá? Vai no WhatsApp que a gente manda. Ah, já tá aí, ó, já tá fixo. A gente colocou fixo pra você. Deve ser bom, sim, porque esses ônibus daqui é uma vergonha. Ah, a Lia tá colocando, que eu falei no bloco anterior, sobre o mototáxi. O que vocês acham? Não, porque eu vejo, eu quero que a minha cidade cresça. Eu torço a minha cidade crescer, porque meus filhos estão crescendo aqui. Seus filhos estão crescendo aqui. E a gente precisa o quê? Ajudar a cidade. Se a gente ficar brigando por causa de política, quebrando o pau com tudo, a cidade trava. Então eu fico vendo os mototáxis. Ontem eu tive uma reunião com o Vitor e ele falou, Rafael, tem muitos interessados no mototáxi. Ele gera emprego. Com isso, não é qualquer um que vai entrar no mototáxi, não. É todo legalizado. Isso que eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Uma agilidade? É mais rápido? É seguro? Não é seguro? Como é que vai funcionar? Essa é a enquete que eu queria fazer com vocês hoje. Não estou conseguindo colocar o zap. Daqui a pouco eu mando para você, Lúcio. Aqui em Prata dos Aredes está um russo. Aqui também. Fora também está um russo. Agora que o sol está meio que esquisito. Está começando a sair. Está bom? Aqui, vamos lá começar o nosso programa. Daqui a pouco o seu... Ai, meu Deus. O WhatsApp está lotado. Rafaela. Rafaela, o povo acha que é brincadeira andar sem máscara na rua. Fica em bares, aí depois fala que a cidade está assim, que a culpa é do prefeito. Só quem perdeu é um ente querido, é que sabe que é muito sério. Eu perdi meu marido, tem sete meses de Covid. Muita dor. Meu nome é Maria de Fátima, eu moro no Espanhol. Maria, eu sinto muito, de coração. Eu consigo imaginar, porque a Covid é... O que acontece? A pessoa... Eu já ouvi vários relatos. Há seis meses atrás a gente falava demais. Bom dia, Rafaela, eu vim atrás de você, Andréia. Um beijo. Saudade. Mas aqui, eu estava falando com essa minha amiga do espanhol. Eu sinto demais, tá? Por você. Que Deus possa te abraçar. Sabe? Confortar o seu coração. Porque é uma doença que ela chega e não escolhe ninguém. A pessoa está ótima. Eu já vi pessoas morrendo em três dias de Covid. Sabe? De ela chegar e ser fulminante. Então, se você está ali acostumada com aquela pessoa do lado e de repente, ela foi embora por uma doença que ainda não conseguimos combater. A gente não conseguiu ninguém. A gente não conseguiu voltar à vida normal. Tua vida está normal? Tua vida está normal? Show de bola? Tudo bem. Tua cabeça está em ordem? Tua mente está zen? Se tu tiver, meu amigo, parabéns. Porque durante essa pandemia, quem é rico ficou mais rico? Quem é pobre ficou mais pobre? A classe média acho que acabou. Porque, caraca, que dificuldade. Muitas pessoas passando dificuldade. Pessoas perdendo a vida, famílias destruídas, pessoas com depressão, com ansiedade, sem dinheiro, desempregado. Porque o mundo virou de ponta cabeça. Por isso que eu estou falando. Se a gente entrar em guerra com a cidade, dificulta tudo. Dificulta tudo. Ah, mas a Covid só pega pobre. Não, a Covid ela não escolhe. Pobre, rico, todas as classes, todas as coisas. Não tem essa. Ah, só pega. Não. Não tem essa. Não tem essa. Tá? Então, é aquilo. O pessoal tem que... Ah, mas já falei economia. Como é que vai ficar? Pois é. Pois é. Vamos falar agora? Bandeira está chegando aí com a notícia sobre a Covid-19. O Ministério Municipal de Saúde Antônio Henrique Vasconcelos apuramos que novos leitos foram contratados no Hospital das Clínicas de Teresópolis. Foram três novos leitos no Hospital das Clínicas e que até a próxima quinta-feira, cinco novos leitos serão oferecidos pelo Hospital São José, subindo para 34 o número de vagas em unidades de tratamento intensivo. Há exatamente uma semana, o secretário de Saúde Antônio Henrique Vasconcelos, em entrevista para o jornal O Diário, disse que o gabinete de crise, que se reuniria ainda naquela terça-feira, dia 10, poderia recontratar leitos destratados quando não havia mais essa urgência na manutenção exclusiva para a Covid e, assim, aumentar as vagas para outras enfermidades. Passada uma semana inteira com números de ocupação de leitos de UTI acima de 90%, a Prefeitura, no próprio painel informativo que acompanha todos os índices do combate à pandemia, mostra gráficos onde nenhum leito está disponível para internações clínicas e em UTI. Nas últimas 24 horas, três novos casos graves mantiveram a taxa de ocupação para os leitos UTI em 100%. Antônio Francisco disse ainda que os leitos para a Covid-19 fazem parte de um sistema de regulação no estado do Rio de Janeiro e que na rede estadual há disponibilidade de vagas. Perguntado se há algum caso de internação de Teresopolitano em outra cidade, o secretário afirmou que há uma solicitação, mas que ainda não foi confirmada a necessidade de transferência. Vale ressaltar que no portal e na sua página no Facebook, a Prefeitura informa quanto à disponibilidade de leitos, o Gabinete de Cris informa que, permanecendo a ocupação acima de 90% nesse período, será adotada a medida já acordada com os hospitais de reabertura de leitos inativos em até sete dias. Luiz Bandeira para a Diário TV. Obrigada, Bandeira, pelas informações. Está aí, né? É um caso, é uma matéria delicada, é um assunto que é existente, ele não passou, a Covid não acabou, a Prefeitura precisa agora de mais leitos, né? Três foram abertos e até o final da semana mais cinco no Hospital São José, porque tinha diminuído, agora aumentou com a nova variante. As pessoas já falam, mas a gente está preocupado. Claro que é para se preocupar, está mais de um ano e meio, gente. Acabei de falar, se tua vida está normal, glória a Deus. Tem pessoas que estão com o coração destruídos, jovens, idosos, que perderam a vida, são famílias destruídas. Além da Covid, que eu vou além agora, tá? Quem não morreu da Covid? Infartou? Teve infartos aí, fulminantes. Teve AVC? A doença? Sabe? Ela gerou várias coisas. Ansiedade. Eu, há seis meses atrás, eu vinha falando tanto da Covid, tanto da Covid, eu vinha acumulando aquilo tudo, não só da Covid, minha vida pessoal. Que eu, está feio, eu explodi. Eu tive uma crise de ansiedade que eu pensei que eu fosse morrer. Eu falei, nossa, e eu sempre falava no programa, eu em casa, eu falei, eu sempre falava para as pessoas, Ah, cuida aí da ansiedade. A ansiedade é uma doença. E ela precisa ser cuidada. Nós precisamos, Secretaria de Saúde também, eu vou fazer um apelo a vocês, que atendam mais os pacientes de psiquiatria, os psicólogos, porque não tem vaga, até o final do ano está lotado. O particular, glória a Deus, quem possa pagar, a gente que não consegue, tem que ir para o SUS. As pessoas precisam de ajuda. E a ansiedade, ela é horrível, porque a sensação que você tem, que você vai infartar, porque a cabeça não para. Eu, todo dia à noite, eu tenho que tomar um remédio, se eu não tomar o remédio, minha cabeça não desliga. E eu sou daquela, Rafaela, eu preciso te falar uma coisa, fala na hora, porque se falar depois, eu estou morrendo. Sabe, eu não tinha, eu tinha uma leve ansiedade, agora eu estou em tratamento. A Covid, ela deixou isso para as pessoas, ela trouxe isso para as pessoas. Muita gente está sofrendo. Então, se você puder, evitem. É só evitar as aglomerações. Mas, Rafaela, as aulas têm que voltar, as boates têm que funcionar, as igrejas, eu não sei. Mas o distanciamento, a máscara, o álcool em gel, é para salvar a sua vida. A vacinação hoje está no 21, né, Alex? Coloca para mim aqui, por favor, para alertar o pessoal que está em casa. Júlio, sempre ligado no canal de vocês para saber sobre a minha cidade. Abraço, Júlio de Saquarema. Um grande abraço, Júlio. Deus te abençoe em Saquarema, meu querido. Olha, hoje, ó, segunda foi 25, terça 24, hoje quarta. Hoje quarta 23. Isso aí, eu vi no rodapé, estava 21, mas hoje é 23. Olha, quarta-feira, 23 anos, a garoçada aí no auge. 23 anos, uma vida pela frente. Bora lá se vacinar. Rafa, meu patrão não deixou eu sair hoje, conversa com o jeitinho com o teu patrão. Fala, poxa, deixa eu ir vacinar. Mas já adianta para ele que a fila está longa. Ali na Manoel Lebrão, a guarda municipal sinalizando o trânsito. Vai devagarinho. Rafa, eu não vou no carro não, eu vou a pé mesmo. Vai lá, passe lá no posto, tome sua vacina. Até sexta-feira, chega a vacinação para 21 anos. O Lúcio botou, Rafa, teu programa é muito bom, muito obrigada, Lúcio. O Paulo Nascimento está falando comigo de Araruama. Tem saco arema, Araruama. Dá calor aí, gente. Dona, uma praia. Adriana Crispim botou, oi, bom dia. Rafaela, é verdade. Menina, estou falando para vocês. Alô, está falando da Nova Suíça, Nova Friburgo. Dona Penha, Josefa botou, Poço dos Peixes. Alô, pessoal do Poço dos Peixes, está longe, hein? Pessoal de Nova Friburgo, Patrícia botou, bom dia, com Jesus e alegria. Amém. Se não tiver, se não tiver Jesus na frente, minha filha, nosso barco não anda. Vocês podem ter certeza. Olha aqui, no WhatsApp. WhatsApp, bom dia, Rafaela. Eu te achei. Andreia do Caleme. Andreia, que saudade de você. Eu quero agradecer a todos. Que nesse período que eu fiquei afastada, me mandaram muitas mensagens. E me perdoe também se eu não conseguir responder todas, tá? O pessoal vai muito no meu Facebook. Rafa, eu estive quinta-feira no centro de triagem. Está lotado. Muita gente infectada. Minha filha com 17 anos, esteve internada por 7 dias na UPA. Saí de lá com a Covid. E oito pessoas que mantivem contato entre pacientes e acompanhantes, testaram positivo. E mesmo assim, dizem os poderosos que está tudo normal. Mas não está normal, não. A crise de ansiedade. Eu e ela, agora com psicólogo e psiquiatra. Ó, é telespectador. Eles escrevem, eles compartilham a vida deles. E o meu programa é feito assim. Não tem mimimi, não. Aqui a gente conversa. Rafaela, é verdade. Eu tenho pressão alta por causa de ansiedade. Com a Covid, piorou muito. O nosso querido Kid Geleia está lá em Vieira assistindo a gente. Se cuida, impressão alta, não é brincadeira, não. Rafa, a situação da iluminação do trevo da Fazenda Hermitage está há anos sem iluminação. Perguntar à prefeitura onde vai, né? O dinheiro da taxa de iluminação da cidade. Para onde vai, hein? A galera está aqui. Rafa, eu sou a favor do mototáxi aí na cidade, hein? Hoje a gente faz enquete para todo lado. E vocês participam mesmo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Carlos do Caleme. Aqui, falar no Caleme. Saudade do Carlos. Ontem eu recebi uma reclamação. E eu vou até falar aqui direto com a aviação. A menina que mora no Caleme, ela falou, Rafa, eu peguei o ônibus para a minha casa às 18h40, 6h40 da tarde. Caleme Cambucá. O que que acontece? Tem o Caleme Parque do Imbuí, que antes dele ir para o Caleme, ele dá aquela voltinha no Parque do Imbuí, atrás da Igreja Católica, e pé no caminho, certo? Agora tem um ônibus que eu nem sabia, que é o Caleme Cambucá. Ele vai, ele passa direto, né? São José, olha lá do Caleme, hein, São José? Aí ele passa, vai lá no Cambucá. Só que ela me disse o seguinte, Rafaela, quando ele chega no Cambucá, no Parque do Imbuí, ele tem que manobrar, ele tem que dar uma ré no ônibus, o motorista tem que dar uma ré, é um lugar muito apertado. Ela disse que o ônibus quase rolou na Pirambeira. Isso foi um relato de uma pessoa que utiliza o transporte público. Ela falou que o ônibus inteiro, o pessoal, como eles começaram a gritar, ficaram desesperados, o motorista manteve a calma, perdão, manteve a calma, e dois homens desceram, saltaram do ônibus para poder ajudar o motorista a fazer a manobra. Então, viação, esse ônibus eu acho que não está dando certo. Vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Nesse horário desse ônibus, Caleme e Cambucá, porque na hora que ele dá aquela ré ali, ele está descendo pela Pirambeira. Pode acontecer uma desgraça. Então, eu já estou cantando a pedra para vocês, que é melhor ou colocar o ônibus mais cedo ou colocar o ônibus menor. Porque 6h40 da tarde, o Caleme vai lotado. Vai só lotado. Eu acho que tem que colocar mais ônibus. Vocês tiraram muitos ônibus nessa pandemia. Mas tem bairros aí, Caleme, Rosário. É Caleme e Rosário, né? Quinta Lebrão, Fonte Santa. São ônibus que andam lá, depois de 6h da tarde. Aí a gente está aqui morrendo falando da Covid. Porra, não vamos aglomerar, não vamos ir ver esses ônibus socados. Ainda corre o risco de rolar Pirambeira abaixo? Porra, não dá, né? Aí não dá. Então, a gente fala antes que aconteça uma desgraça. Se Deus me livre, guarde, aconteceu um troço desse. Ouviu, Carlos? Pega esse ônibus de novo que está perigoso. Vamos seguindo aqui o nosso programa. Eu vou para o intervalo. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, porque no próximo bloco eu ainda vou falar do Instituto Gourmet. Vou mandar um beijo para os aniversariantes de hoje. Eu vou mandar agora. Edilaine, um beijo. Está lá em água quente. Hoje aniversariando é bom, né? Fazer aniversário. A gente tem que... Quando faz aniversário, tem que falar glória a Deus. Graças a Deus por mais um ano. A minha amiga Sheila também está aniversariando hoje. Hoje eu tenho bolo para todo lado, né? Tenho bolo na casa de Sheila. Clara, meu amor. Clarinha Cardoso, que cuida das minhas sobrancelhas hoje, completando 23 aninhos. Novinha, novinha. Bora, novinha, que hoje é dia de bolo e de docinho. O intervalo é rápido e eu volto em um segundo. Me abandona, não? Me deixa sozinha aqui, não, que eu já volto. Me abandona, não, que hoje é dia de bolo e de docinho.